Quero pegar um kit coxa, né, pra minha cama, que é tamanho King, né? Aí esses daqui são os kit coxa que tem, e pra King só vai ter essas cores aqui. E aí que eu gostei de qual? Desce daqui que tá bem escondidinho aqui atrás, só que eu acho que vai combinar, porque a minha cabeceira é preta, e o guarda-roupa é branco, e a cortina provavelmente vai ser branca, então eu acho que fica bem legal essa cor de aqui. Aí eu vou tentar pegar. Tiramos todos os kits aqui pra descobrir que o que eu queria é um kit de cama de casal, vocês acreditam? Ele é tamanho casal, ele não dá, e olha, eu gostei tanto da cor dele, é mó bonito. Peraí que eu vou fechar a câmera. Olha a cor dele. Aí aqui, casal também, King, só vai ter nessa cor, que é um amarronzado, tá vendo? Não achei feio, mas eu tô com medo de não combinar, mas eu acho que não vai combinar com a paleta de cores do quarto. E é tudo casal. Mas eu vou dar mais uma olhadinha aqui, tá vendo que tem outras opções aqui? Aí eu vou dar uma olhada, vou primeiro guardar no lugar, ó, pra vocês verem. Tiramos tudo. Aí eu já tava guardando, mas aí eu fui mostrar pra vocês. Ai, meu carrinho ali. Já peguei um lençol, king size na cor branca, e aí eu vou pegar a cortina pro meu quarto também e mais coisas pra casa. Creuzas, vocês não sabem, eu encontrei uma cortina preta. Aí vocês vão falar, Graça, você vai pegar a cortina preta? Vou! Olha isso, é muito, muito lindo. Peraí que eu vou virar a câmera aqui, que eu já mostro pra vocês tudo que eu peguei até agora. Olha só, cortina. Essa daqui, vou mostrar com detalhes pra vocês. Meu Deus, eu tô apaixonada nessa cortina. E ela é bem grandona, ela tem 2 de largura por 2,30 de altura. Eita, meu Deus. Virar aqui pra mostrar. Olha como que ela fica no quarto. Mas, Graça, o que você tá pegando preto? Porque a minha cabeceira, que chegou em casa, é preta. E aí o guarda-roupa é branco, a porta é branca. E aí eu comprei o quê? Um lençol, king size, né, tamanho da minha cama. Branco também, pra ficar tipo um branco e preto, sabe? Bem corintiana mesmo. E aqui um kit colchão. Colcha, opa. Kit colcha, eu peguei nessa cor aqui. Cinza, pra colocar na cama, né? Pra eu ter lá que os meus kit colcha também foram roubados na outra casa. Eu perdi tudo, só tô com o lençol lá. Eu lavo e coloco, lavo e coloco. E aí eu gostei dessa cor. Vai combinar tanto com o branco, quanto com o preto, tá vendo? Que é um cinzinha. Eu já tinha um desse. Não sei se vocês vão lembrar. Eu já comprei um dessa cor, eu amava ele. Mas enfim, por enquanto o que eu peguei pra casa foi isso. E agora o que eu tô escolhendo? Vou comprar travesseiros, né? Pra colocar na cama também, que eu também estou sem travesseiros. E vou pegar almofadas. Aí almofadas. Pra combinar com a cama na cor preta e branca, eu estou pensando em pegar essas capas aqui de almofadas, ó. Eu achei muito linda, pra falar a verdade. Olha isso. Muito chique, né? Qual que é o valor? Tá R$14,00 só cada capinha de almofada. Então eu vou pegar essas duas. Gente, meu quarto vai ficar completinho. Meu Deus, vai ficar muito lindo. E aí agora eu vou pegar almofada e travesseiro, tá bom? Creus, as mudanças de planos por aqui. Tirei a colcha cinza, porque eu acho que não vai combinar com a cortina preta. Na verdade vai. Só que eu prefiro o quê? Branco. Eu acho que vai ficar tão bonito. Tipo, a cama branca com a cabeceira e a cortina preta, sabe? E aí eu peguei um lençol branco. Eu peguei um lençolzinho lilás. E um cinza. Olha isso, que coisa mais linda. Aí eu peguei aqui a cortina. E as duas capas pra almofada. Aí agora eu vou ver travesseiro e almofada também. Bora lá. Nossa, eu vou tirar essa capinha que tá horrível no vídeo. Pera aí. Travesseiro. Eu logo encontrei um aqui perdidinho, filho único. Tá saindo por R$19,99. E é um travesseirinho bem cheio, gente. Olha que delícia. E aí que eu vou encontrar mais dessa marca aqui de R$19 e vou levar uns três. Aí dois eu coloco na minha cama e um eu dou pra caminha da Lulu, pra ela dormir lá. Aqui, olha só. Três travesseiros da marca Yasmin. R$19,99 cada. Eu peguei esse carrinho aqui porque acabaram os carrinhos grandes da loja, tá? Não fui eu que fiz essa presepada porque eu sou sonsa, não. E aí aqui, nesse corredor, eu vou tentar encontrar fronha pra travesseiro. Aí aqui tem tapete também, olha só. É capa pra máquina, tem capa pra sofá também aqui. Que é o corredor onde eu tava pra pegar a cortina e a colcha. E aí eu preciso achar também a almofada. A fronha, eu já vou pegar aqui que eu acho que fica aqui, viu? Vou dar uma olhada, gente. É muita coisa. O que é isso aqui? Ah, tá. Então eu vou pegar a fronha pra travesseiro aqui mesmo. Encontrei a almofada. Peguei uma dessa daqui, tá vendo? Tá saindo R$12 cada. Eu peguei duas pra colocar as fronhas que eu comprei lá, mostrei pra vocês. As pretas e brancas. Peguei três travesseiros. E fronha pra travesseiro também, já mostro pra vocês. Toda branca. Gente, eu sei que eu tenho três crianças, mas assim, eu tenho consciência de que eu vou ter que lavar roupa a cada dois dias porque vai sujar muito. Aí deixa eu mostrar pra vocês. Tem opção de almofada colorida, tá vendo? Sem ser lisa. Só que como eu comprei as fronhas que eu quero, eu peguei a almofada assim, ó. E aí você só coloca a fronha que você quer. Tá saindo por R$11,99. E é isso. Creusas, finalizando as compras por aqui. Olha só. E eu ainda tenho que ir em outra loja comprar furadeira pra instalarmos a cortina de hoje, tá? E aí eu vou mostrando pra vocês. E olha que eu já tô muito cansada. Tá muito, muito calor lá fora. Não gostei. Que risco. Tudo que eu peguei tá aqui. Travesseiros, almofadas. Eu já vou colocar aqui de tudo junto com vocês, tá? Ó. Mais almofadas. Lençóis. Peguei lençol, lilás, branco e cinza. E o Leandro já vai instalar a cortina pra minha cabeceira. E eu já vou mostrando pra vocês como que vai ficar. Mas, meu, vai dar muita diferença no quarto. Ó, é o seguinte. Já vamos começar as instalações aqui. É... Cortina vai aqui. Cabeceira aqui. Nossa, gente. Vou guardar a roupa pra tá assim. O ó do borogodó. Mas aí dá tudo certo. Vai ficar lindo. Eu gravo o processo pra vocês, tá? Cabeceira tá aqui. Depois que eu instalar tudo, eu limpo direitinho. Ai, tô muito feliz. Cabeceira tá aqui. Olha só, tem um neném dengoso aqui. Chorão, tá, gente? Meu filho é chorão, não é porque é meu filho não. Queria um dengo. Tô aqui dando um denguinho pra ele. A cortina foi colocada. Olha só, ficou linda, gente. Não é porque eu sou apaixonada pela cor preta, não. Mas, meu, que cortina linda. E ela é semi-blackout, né? Também. Então, ela esconde a claridade. Foi. Mentira, você gosta de preto tosinho. Eu gosto. E aí, que agora o Leia tá fazendo a medição pra colocar a cabeceira. Já já ouviram a câmera pra mostrar pra vocês. A Sarinha tá aqui ajudando também. E aí, vai meio que finalizar o quarto. Mentira. Eu comprei pelo Mercado Livre. Fita LED pra colocar em cima da cabeceira. Pra ficar mais bonitinho também. Pra gravar os vídeos e stories pra vocês. E aí, nós vamos colocar aí o gravo também. Beleza, criança? Você não vai dormir não, rapaz? Não vai dormir? Não. Não. Tá bom. Ó. Eles tão fazendo as medições ali já. Já pra colocar. A cabeceira, na verdade, ela não vai ir, né? Ela vai um pouquinho mais pra baixo. Só que eu pedi pra colocar ali. Pra tampar sujeirinhas de crianças da parede. Tipo assim, dá pra tirar essas sujeirinhas? Dá. Inclusive, aquela ali que tá em cima da... Que tá aqui, ó. Perto do interruptor. Tá vendo? O Lê vai tirar pra mim com buchinha normal, né? Porque pra mim só saia com esponja mágica. Mas aí, ele falou que tem como tirar com... Eu tirei, né? Eu tirei lá de baixo. Ele tirou mancha de caneta, né? Caneta, sujeira. Da parede com buchinha normal. E aí, já tô marcando. E aí, tá fazendo a medição. Aí, logo em seguida, eu já vou vincular em só uma cama. Pra mostrar o resultado final pra vocês. Falar pra vocês que os bichinhos estão sofrendo aqui, viu? Demais ainda. Olha, meu olho piscando. E ainda fazendo tudo isso, com criança chorando, querendo o colo, gente. Galera, então finalizado, cabeceira e cortina. E aí, o que eu tô fazendo? Eu tô arrumando a cama bonitinha, pra mostrar melhor pra vocês, hein? Ele tem que limpar, tá bem... O chão tá cheio de coisa. De almofado e tudo. Cadê a outra almofada? Enfim. Tá ficando assim. E aí, que já aproveitamos pra colocar o LED. A Sarinha vai ligar pra mostrar pra vocês. Pera aí. Cara, eu tô muito cansada. Vocês não fazem ideia. O que que é esses negocinhos na câmera? Eita, caraca. O que que é isso? Pera que eu vou desligar o flash pra ver se dá pra ver melhor. Galera, ficou... Ah, sim, meu quarto. Parece outro quarto, né? Ah, e tem que colocar a porta ali, que a porta desencaixou. Mas aí, eu vou pedir pro Leandro colocar. E esse LED aqui é mais pra gravar, tá bom? Tipo, não vai ficar assim. O tempo inteiro, piscando. Não. E outra? Olha aqui. O quê? Então. Hum, tem... Ai, que lindo! O que que você achou? Nossa, olha o meu guarda-roupa, gente. É pra colocar a rosa. É, calma a rosa. Pra dormir, essa aqui é muito... Não tô sozinha. Aí, ó. Você regula a densidade da luz. Nossa, tem como regular também. Muito bom. E aí, crianças? O que que vocês acharam do quarto novo? Meu, eu tô achando, assim, que parece outro quarto. De verdade. Vamos falar a verdade aqui? Esse LED não vai durar muito. Eu vou ter que comprar uns 50 pra durar o mês inteiro, né? Porque as crianças querendo ou não, eles vão querer mexer. Mas eu vou tentar controlar isso. Entendeu? Eu vou fazer a minha parte. Agora eu vou acender a luz pra mostrar pra vocês, no geral, como que ficou o quarto. Com a fronha, os travesseiros, fronha. Tem algumas sujeirinhas... Sujeirinhas não, né? Que eu já limpei. É coisinhas do lado da cama, tá? Que eu vou... Que eu vou pegar agora. Mas, basicamente, ficou assim o resultado final. Novo quarto. Faltou decoração também. Creusas, esse foi o resultado final, então, do quarto. Vou acender a luz aqui pra vocês darem mais uma olhada na cama. Como que ficou com a cortina, tá? A cabeceira preta e a cortina preta. Eu achei que super combinou. Na verdade, eu gostei muito. Achei muito linda. E tem que consertar a porta do meu guarda-roupa. Mas, enfim, né? Nos próximos vídeos vocês vão acompanhar aí mais. Que eu gravo mais pra vocês. Agora eu tô morrendo de cansaço. Vou tomar um banhão. Não só eu, o Leandro também trabalhou hoje bastante. Mas, o resultado final foi esse. É isso. Vou deixar pra Luísa encerrar o vídeo. Vai, filha. Deixa eu contar isso aqui. Tchau, pessoal. Ó, ainda, se você apertar nesse botão, ó. Se você apertar em uma cor, ó. Muda de cor. É, o creusas, fiquem com Deus. Deus vai. Se despede. Tchau, rezas. Fiquem com Deus. No próximo vídeo, vamos arrumar o chuveiro. Vocês vão acompanhando. Tchau.